Essa fita aí foi quando eu fui com a Janaína, que eu coloquei ela no seguro. Olha como Deus é maravilhoso. O pessoal fala que Deus não gosta de jogo, mas Deus abençoa quem joga. Porque qual foi a fita? Assim que eu ganhei o dinheiro, já liguei pro cara pra fazer o seguro e viajei a noite já com o carro segurado. Só que qual foi a minha treta? Qual foi o meu rolê? Eu fui de São Paulo pra Bahia e deixei meus pais na Bahia, 1.700 quilômetros. Quantos dias tarde? Não, foi direto. Não parou. Eu saí 8 horas da noite, meio dia do outro dia eu tava lá. Cara, isso é louco. Eu só paro pra fazer isso, só gasolina e marcha. A Janaína era qual carro? A Janaína era um S10. Aí taquei em marcha. Eu fui no maior ódio que ela tinha o limitador de velocidade que só andava até 180, mano. Fiquei no maior ódio. Pois é. Devagar demais. E aí, copa a fita. Deixei meus pais na Bahia. E aí, voltei pro Espírito Santo. Porque foi de 16 pra 17. Os caras foram pra Itaúnas. Não, o Réveillon. Isso, passou o Réveillon. O Ventura, o Dinho, o Albani, o Afonso, o Lucas. E aí eu tava colando. E aí, qual que foi a ideia? Eu falei pros caras, mano, vocês vão tá em Itaúnas, eu vou encostar. Os caras falaram, firmeza, encosta aí que é nóis. Tá bom. Falei, não, eu vou mesmo. Pode pá, pode me mandar o endereço. Aí o Ventura falou assim, Ju, que o endereço é esse aqui. Se você quiser colar, meu irmão, qualquer dia, encosta que é nóis. Falei, não, Big, eu só vou deixar meus pais na Bahia e desço pra colar aí. Só que, mano, era 1.700 quilômetros até a Bahia. E aí eu joguei no GPS da Bahia pra vir embora, era mais 900, mano. Aí eu taquei em marcha. Eu lembro que eu cheguei mais ou menos na casa do meu avô, era umas 11, 11 e meia da manhã. E aí deixei meus pais e taquei em marcha de novo pra Itaúnas de novo. Aí taquei em marcha, deixei meus pais lá e vim embora. Aí eu tô ligando pros caras e os caras, mano, ninguém atendia. Só que, tipo, mano, os caras estavam dormindo, os caras tinham que apotar, os caras rodou à noite acordado pra desroler. E de dia os caras estavam tirando um sono, os caras estavam tirando um apaia. Aí eu consegui falar com a Ventura. Falei, mano, atende que eu já tô chegando, já passei de Vitória. Eu já tô chegando. Ele falou, mano, mentira que você tá vindo. Falei, tô, cara, tô colando. Falei, mano, você tava na Bahia, mano. Não é possível. Falei, mano, só confirma o endereço aí de novo aí pra me localizar aqui de novo aqui, que eu tô tacando marcha. E, mano, me perdi, me encontrei, me perdi, me encontrei. Cheguei em Itaúnas, liguei esses caras dormindo. Mano, Ventura brisadão. Aí ele falou, meu irmão, tem certeza que você tá vindo? Falei, Tiago, eu já tô em Itaúnas. Tô na igreja que você falou que era igreja, segunda direita, só que eu tô dando a volta e não tô encontrando. Eu passei pela rua umas quatro vezes, mano. Pela casa, tá ligado? Aí ele falou assim, meu irmão, é muito simples. Você passou aí a igreja, duas esquerdas, uma direita e uma esquerda. Só que ele falou, tipo, mano, acabado. O Ventura tava, tipo, mano, no mais jeito puro, creme do milho Ventura de ser. Tá ligado? E aí ele falou assim, eu vou sair lá fora, porque aí você vai saber que eu vou estar na rua e você vai me ver. Quando ele falou isso, eu entrei na rua. Quando ele falou, eu vou sair lá fora, tipo, foi assim, ó, foi instantâneo, mano. Eu embiquei na rua, ele saiu do portão. Parecia cena de filme, tá ligado? Os dois juntos, assim, ó, flau, na rua. Só que eu virei pra cá, ele tava aqui, na esquerda, eu virei pra direita. No que eu virei pra direita, eu vi, tipo, aqui um vulto saindo da casa. Quando eu virei o volante, que eu olhei no retrovisor, ele tava dando o último passo pra fora. Aí eu olhei, parei e buzinei. Eu tinha uma buzina, mano, tipo, marítima no carro. Aí ele olhou, ele só fez assim, ele falou, eu não acredito. Tipo, mano, ele só abriu os braços. E aí eu vi ele de longe, assim, mano, desse tamanhozinho, assim, ó. E aí, tipo, mano, eu só vi aquela regata da mancha verde e aquele boné virado pro lado, mano. E aquele mil litros, assim, tipo, mano, parado assim. Eu falei, caralho, é meu amigo, mano. E, tipo, eu tinha andado demais, mano. E eu não tinha me dado conta de que eu já tava, tipo, desnutrido, tá ligado? Aí eu desci, mano, e cadê perna pra poder vir andando e abraçar ele? Ele tava molão, mano. Eu tava tremendo, tá ligado? Aí ele falou, vamos comer alguma coisa, meu irmão, que você não tá legal. Eu falei, vamos, mano. Eu tomei três sucos de açaí com pó de Guaraná e vários bagulhos que os caras colocavam. Eu tomei três direto aí, dei uma respirada, parei de tremer, pá. E aí, tipo, mano, ninguém acreditava que eu tinha chegado lá, tá ligado? O que foi, mano, uma viagem, tipo, mano. A bispo foi 1.700 pra ir e 900 pra descer, tá ligado? E aí o que aconteceu? Na hora de ir embora de Itaúnas pra Bahia, que eu tinha que voltar pra Bahia pra ficar um tempo lá na Bahia e descer com meus pais. E aí nesse trajeto Itaúnas pra Bahia foi quando estourou o óleo de freio do rolamento e travou a roda, mano. E aí eu tava numa estrada, numa ribanceira, e tipo, mano, só barranca dos lados e o carro começou a ficar assim, ó. E o carro começou a rabiar e quase capotei, tá ligado? E aí foi quando a roda começou a pegar fogo, mano. Aí o que aconteceu? Parou do nada. Jesus mandou um taxista e mandou um guincho. Os dois estavam vindo numa estrada deserta, irmão. Caralho, muita foda. Numa estrada deserta. O cara falou, mano, você é muito abençoado. Porque, mano, essa estrada ninguém passa aqui em pleno dia 2 de janeiro. Essa aqui é uma estrada abandonada. A gente só tá vindo de uma outra cidade e a gente foi socorrer um carro. O que que tá acontecendo? Eu falei, mano, pegou fogo no meu carro, tá na roda aí, tá pegando fogo. Ele falou, mano, o guincho vai te jogar. Você tem seguro? Naquela hora, mano. Bicho, eu comecei a chorar, mano. Tipo, mano, me arrepiei todo. O cara fez essa pergunta. Você tem seguro? Aí eu falei, tenho, mano. Nunca deixei de ter seguro. Aí coloquei o carro no guincho e levá-lo até a oficina. Aí o seguro, mano, me deu um carro. Me deu hospedagem. Fez todo o trâmite da hora. Porque eu tinha ganhado no bicho duas vezes. Eu ia fazer um seguro simples. Fiz o seguro completo. Eu falei, mano, eu quero mais top. Já que eu tô com dinheiro mesmo, já vou fazer com mais top. E aí eu tinha direito a um carro. 30 dias com um carro reserva. O guincho levar pro mecânico. Fiquei hospedado num hotel. E deu tudo certo, mano. Foi incrível, galera. Então nem sempre o jogo dá azar.